Esses alunos da Escola Fernando Duarte Rabelo, em Vitória, estão aprendendo a recuperar equipamentos de informática com um objetivo. Não é só a gente que está ganhando com isso, entendeu? Que mais pessoas conseguem se aproveitar, a gente está ganhando conhecimento, as outras pessoas estão ganhando acesso, entendeu? E o empenho desses alunos é tanto que já sabem até repassar todo o aprendizado adquirido. Participo do projeto da UFIS e alguns dos meus colegas não podem ir por conta da quarentena. Aí eu estava passando o ensinamento que eles me ensinam lá, de como mexer, para até mesmo não estragar nenhuma peça e ter todo esse conhecimento. Está faltando o cooler dele também, está faltando algumas placas de vídeo, de rede e tudo mais. Está faltando cabo de força, para poder conseguir ligar ele direito, que não tem. E acho que é isso. Essa peça é de outro computador, mas ela é a mesma coisa que tem nos outros computadores, que é uma placa-mãe, que vem os componentes. Aqui tem a placa memória RAM, vem a memória RAM, o processador, o cooler, entre as outras funções que tem para o computador estar funcionando, que é a parte de hardware. Um ato de solidariedade digital. Aqui, os alunos aprendem ajudando outros estudantes a aprenderem também. Todo o ensino que eles obtêm no processo de recuperação dos computadores resulta em doações para quem precisa da máquina para estudar. Os participantes do projeto também são contemplados com os computadores recuperados. Eu não tinha computador. Um desses que a gente consertou está indo para mim, para o meu irmão. Está sendo meu primeiro. E é muito legal. Além da doação desses computadores, o projeto também entrega outros resultados. Isso aqui eu consegui um trabalho dentro de uma empresa, que é lá na Secretaria do Estado, por causa do curso. Se eu não estivesse dentro do curso, não teria conseguido essa vaga lá. A professora explica as motivações e o desempenho desse projeto de recuperação e doação de computadores, que é uma parceria entre a Escola Municipal e a Universidade Federal do Espírito Santo. Nós vimos que a universidade estava com esse projeto de extensão fantástico, que é receber máquinas para recuperar e doar para os alunos da universidade que não tinham renda para adquirir um computador. E nessa época de pandemia, um computador em casa para as aulas remotas é fundamental. Isso aí foi um ganho incrível do envolvimento dos alunos. E aí nós, então, montamos o nosso laboratório aqui. E os professores da escola e até mesmo pessoas de fora da instituição começaram a doar máquinas para a gente, para a gente também recuperar. E nós também fizemos a nossa lista de alunos da escola que não tinham acesso a computador em casa. Tem muitos alunos aqui que entraram sem conhecer absolutamente nada. E hoje em dia eles já têm um conhecimento que eles sabem abrir um computador e identificar onde está o problema.